E aí amigos, aqui que falou o Godenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estou aqui de volta com o Mago É Implacável no Magic Simulator Como prometido, eu falei pra vocês que se vocês batessem a meta de likes, eu iria fazer um servidor privado E eu estou aqui com essa galera que veio do Discord, então se você quer participar também dos vídeos que eu vou trazer aqui de Magic Simulator Basta você deixar o likezão e entrar no Discord, beleza? Entra no Discord, deixa o likezão no vídeo e comenta que quer participar Tamo junto, beleza? Então é só você fazer isso que eu divulgo lá no bate-papo Como eu estou deixando aí a print na tela que está aparecendo pra vocês, é assim que eu divulgo Eu acabo marcando todo mundo e falo, quem quiser participar, entra aí pra participar do vídeo, é isso Então é isso meus amigos, deixa o likezão e vamos pra mais um episódio porque tem novidades Liberei áreas, fiquei treinando em off, juntando dinheiro E temos essa galera aqui hoje, que é o Vida Louca, o Oliver, temos o Lucas José, o GD Leandro Temos o Gabriel aqui ó, o Gabriel TTQQ O Gabriel também, o do Gabriel, Julia Gamer, Sombra Gamer e The King Gameplay Eu só não sei qual que é a capacidade do servidor Ah, cabe só 10 galera, só cabe 10, eu pensava que cabia tipo 30 por conta do game, mas só cabe 10 Então vai ter que ser competitivo, vai ter que ser rápido pra entrar no servidor pra participar Vai ter que dar sorte e ser rápido, beleza? Então vamos nessa, deixa eu aqui já começar a correr Porque esse jogo, ele não tem assim um teleporte de áreas e eu vou ter que sair correndo E vamos nessa então ó, lembra que no último episódio eu parei aqui no Angry, como que é o nome deles mesmo? Eu só sei que é alguma coisa, Angry Slime, que são os Slimes bravos aqui né E eu fui, fui treinando, fui fazendo chefões O segredo é você eliminar os Slimes normais e depois você ir eliminando o chefão E essa é uma das minhas habilidades, Explosion Temos aqui a Light Beam, que parece um Kamehameha Temos a Explosion, que é uma explosão maravilhosa E a Fire Barrage, que é vários tiros de bola de fogo, que é muito interessante também Então eu vou lá na área na qual eu liberei, que foi a área de neve E eu vou demorar um pouquinho pra conseguir passar pra próxima área, porque eu vou precisar de 4 milhões Eu não sei se eu vou demorar tanto assim, até porque se você ficar eliminando o chefão, você ganha muito dinheiro Então se você ver um chefão, ataca ele, demora um pouquinho, mas vale muito a pena Vale mais a pena do que ficar eliminando esses pequenininhos aqui ó Então é muito mais interessante você atacar o chefão E se você conseguir eliminar ele sozinho, você ganha um dinheiro muito bom Então, no servidor privado você vai poder treinar tranquilamente aqui, beleza? Então vamos ver ó, estou aqui nesta área ó, já dei aqui a explosão Fire Barrage, já vou usar aqui o Light Beam Ai meu Deus do céu, o bicho tá me atacando aqui véi, tô quase falecendo E vai atacando, vai atacando que uma hora você elimina Olha só galera, parece o Kamehameha ó Vê a explosão, olha só, aqui ó Tá vendo? Eu achei muito legal Dá 1500 de dano a Fire Barrage A Explosion tá dando 1600 E a Light Beam tá dando 1400 Todos estão level 5 menos Light Beam que tá level 7 Então ó, tem uma galera ali que tá naquele mundo ainda ou já passou? Não sei, só sei que a galera aí tá viciada Eu gostei muito do jogo E não é um jogo demorado Pelo que eu vi nos comentários de vocês falando Ele não demora muito, você consegue zerar esse jogo aí em um dia Só que eu não fiquei um dia, eu fiquei algumas horas jogando E eu já estou aqui né galera Então vai faltar mais o próximo E já era, depois não tem o próximo Tem um ponto de interrogação ali E só vai ser lançado no futuro Mas eu achei muito legal esse game, muito viciante O apoio de vocês também foi muito legal E aquele negócio né Quando a gente bate a meta Eu vou lá e faço o que eu falei pra vocês Que é fazer o servidor Eu não posso ficar errando essa minha habilidade Que eu não sei porque que tá errando Porque a gente tem que dar o dano Porque senão a gente vai perder muito tempo né Carregando Olha lá, não pode errar não Tenta não errar as habilidades porque Olha só, ganhei 200k galera 200 mil apenas com essa habilidade E parece que tem uma certa habilidade que custa um milhão Eu vou tentar comprar aqui hoje essa habilidade Então eu acho que eu vou continuar nessa área aqui por um tempo E eu vou comprar a habilidade que custa um milhão Porque essa daqui não custa um milhão Custa acho que 200k essas habilidades aqui O bom é que eu tô sozinho aqui Eu tô farmando sozinho Isso é maravilhoso E dá pra ficar farmando bastante aqui Tem hora que não tá dando ataque Não tá dando dano Que estranho Estranho Bomba neles Kamehameha e explosão E vamos nessa Toma Explosão Boa Light Beam Level 8 galera Vamos ver quanto de dano agora vai dar o Light Beam Vamos ver 1550 Tá dando o mesmo dano que o Fire Barrage É isso mesmo Os dois estão em sincronia Maravilhoso E o Explosion aqui Ele é um dano em área galera Então se tiver alguma coisa próxima Vai tomar dano também Se estiver perto Ai meu Deus Não fica perto desses chefões não Porque eles dão muito dano Vamos acabar aqui com o Snowman Beleza Mais um ataque aqui A gente já tá eliminando já galera E vai valer a pena Porque a gente vai ganhar 200k Ai quando a gente libera uma nova habilidade A gente começa a dar muito mais dano Então é assim Qual que é o objetivo do jogo? Você juntar dinheiro e não comprar a próxima área Você não compra a próxima área Você compra a nova habilidade Com o dinheiro que você tem Do novo Tier né Ai com o novo Tier Você vai desbloquear uma habilidade muito mais forte Por exemplo Eu tô dando 1700 de dano Então o próximo talvez Dê já Sei lá 3k de dano E vai upando ele Vai dando 5k de dano Então é muito bom Você comprar as habilidades Focar em comprar as habilidades Do que você pensar em desbloquear a próxima área E eu percebi que tem um limite né De você comprar as habilidades ali E eu não sei se tem uma chance De dar sorte em algumas Ou se é padrão Porque eu sei que só dá pra comprar 3 Da mesma caixa Ai eu não sei se todo mundo vai ter as habilidades iguais Eu queria saber isso Porque se for A gente já vai saber que tem um padrão né Não é aleatório Eu acho que seria mais interessante Se fosse aleatório Tivesse as habilidades raras As habilidades Padrões normais As habilidades épicas Lendárias Eu acho que seria muito legal E quanto mais forte Mais dano daria Mas é uma ideia né Quem sabe Não venha na próxima atualização aí Que eu sei que vai ter área nova Beleza Eliminei mais um chefão aqui Solo Olha só A habilidade Deixa eu ver se eles Ali ó Eles estão juntos aqui Não tá mais Aqui ó Tá junto Não deu certo Mas ele costuma dar dano em área galera Daqui a pouco aparece mais chefão aí Pra gente Acabar com a raça deles Vamos eliminar eles aqui ó A porrada Explosion Errei Então vai Fire Barrage Eles dão 3k De money Só que você precisa de tanto dinheiro Pra comprar uma habilidade Que Não ajuda tanto Sabe Ó Explosão Eliminei os dois É muito bom Eu tinha Eu tenho um tornado Eu tenho várias habilidades aqui Que eu fui desbloqueando Dos outros tiers né São muito bons Deixa eu explodir isso daqui Light Beam E vamos fazendo dinheiro assim ó Porque daqui a pouco A gente vai chegar a um milhão E a próxima caixa é de um milhão Deixa eu ver ali ó Tem uma Galerinha ali na frente Vocês viram né Light Beam Acertei os dois Dá pra acertar os dois Com a Light Beam Só que Você tem que Dar sorte Porque Nem é sempre que vai acertar não Olha lá Vamos Eu tô acabando com Nossa Por isso que tá calor né galera Eu tô acabando aqui Com os bonecos de neve É por isso que tá calor aqui É um calor bravo Pronto Deixa eu eliminar isso daqui Eles são até que resistentes viu Boa É Não acertou os dois Acertou Essa daqui era pra ser dano em área também Eu falo o Barrage Eu não sei porque que não é Vamos eliminar isso daqui Eu poderia tentar eliminar o chefão da outra área Mas eu vou deixar pra galera que tá lá Ficar farmando Que é melhor né Vou continuar na minha área Aqui Eu tô quase conseguindo dinheiro Pra desbloquear uma nova habilidade Eu vi que tem uma galera Com um meteoro Tem uma galera com Tipo Sei lá Uma chuva de raio Muito louco E Eu achei muito bonito Eu quero muito desbloquear Olha Apareceu mais um aí ó Conseguiu desbloquear a nova área Só que as habilidades dele Não vai dar tanto dano assim não Ah Ele já é forte já Esse menino aí ó Quem que é o É o Vida Louca Vida Louca Plays Vida Louca Que isso Ai meu Deus do céu Muito cuidado Vamos lá Vamos eliminar esse chefão juntos aí Bora Explosion Boa Vamos lá O tornado ali ó O tornado dá um dano em área muito bom Eu gostei muito do tornado Eu achei sensacional o tornado Beleza Consegui o dinheiro E eu vou desbloquear A habilidade de um milhão Galera Tir 5 Vamos nessa Comprar Ok Fire Spin Conseguimos o Fire Spin Galera Olha só Level 1 E já dá 1700 de dano Só que Deixa eu ver Eu vou colocar Eu vou tirar o Fire Barrage Ou eu tiro o Light Eu vou tirar o Light Beam né Porque tá level 8.500 ainda Vamos colocar esse daqui Vamos fazer o teste Fire Spin É É bom porque ele dá vários danos em área né Mas Sei lá Eu Não sei dizer pra vocês Sei lá Vamos fazer o teste lá Porque ele dá Dano em área Ele dá aquele giro Só que eu esperava que Fosse tipo um tornado de fogo Seria mais interessante Se fosse um tornado de fogo Eu acharia muito legal Mas como não é A gente vai testar isso daqui mesmo Então vamos nessa Vamos correndo até lá E treinar E eu vou treinando galera Até liberar a próxima área Aí no próximo vídeo A gente já vai ter a área ali De 4 milhões desbloqueada Porque eu vou farmar em off Nesse episódio foi mais pra mostrar As habilidades que eu desbloquei ó Fire Spin Explosion Fire Barrage Light Beam Jaser Esse Jaser aqui Ele é bem estranho Ele é tipo um Ele sai um vapor do chão Eu não achei tão bom não O tornado é muito bom Ele dá um dano em área sensacional Mega Fireball É uma bola de fogo Mais vermelha E Freezy Zone Ele faz uma área assim De gelo embaixo Eu acho que até usar ali Até usar ali É muito bom Pra você Tá usando Ó Vamos fazer o teste aqui Tá cheio de bichinho aqui Ó Vamos ver Caiu Caiu Galera Servidores privados Estão com esse problema De Lost Connection Eu não sei o que acontece É bom que até apareceu isso em vídeo Tá tendo Servidores desconectando Eles estão desconectando Ou então Nem conecta Eu não sei o que tá acontecendo Com o Roblox Tá muito estranho Mas é bom que até aconteceu isso em vídeo Porque daí vocês Conferem comigo O que que tá acontecendo aí Você pode ser desconectado do nada É E acontece Servidores privados Agora eu vou ser conectado Em um servidor público Padrão né Mas isso acontece Servidores privados E É bem estranho isso né Ontem de madrugada O servidor do Roblox Tinha caído O servidor Todo assim Ninguém conseguia jogar E era de madrugada Um inscrito até falou pra mim No Twitter Mas até é bom pra vocês verem aí Que aconteceu isso Que eu ia até falar pra vocês também Que tá acontecendo isso Em servidores privados Então Se caso você sair É só reconectar lá Pelo servidor Discord Você pega o link de novo Então é isso meus amigos Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse episódio De Magic Simulator Que é um jogo muito divertido E viciante Meu objetivo é chegar até o final E eu vou chegar E eu vou conseguir as habilidades Mais fortes Do último tier Eu vou mostrar pra vocês Então muito obrigado Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau